Quando eu te encontrei eu não imaginei que minha vida iria mudar Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser Que você também sente o amor que eu sinto em mim O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar Pra dizer do amor que também eu sentia e que veio alegrar meu viver Se você me quiser e comigo ficar mando embora minha solidão Se você me quiser eu te dou meu amor e farei você muito feliz Se você me quiser 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 Seus amigos então descobriram a razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente o amor que eu sinto em mim O orgulho talvez adiou por um mês Seu desejo de procurar Pra dizer do amor que também eu sentia E que veio alegrar meu viver Se você me quiser e comigo ficar Manda embora minha solidão Se você me quiser Eu te dou meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser 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 Vem, vem, vem